Tá legal, mas fui eu que vi de frente. Um feito muito pouco impressionante. Ah, qual é? Eu preciso dele pra minha coleção do Batman. E eu preciso dele pra minha coleção do Robin. Pedra, papel, tesoura, lagarto, esporte. O que eu arriscaria? É meu, solta. Solta você, Jean. Não, você. Não, você. Sim, ele não quer largar o meu exemplar. Não largo porque é meu. Leonardo, precisamos de um veredito. Por que vocês não cortam ao meio? Dá licença. Ah, oi de novo. Oi. O que recomenda de presente pra um garoto de 13 anos? Ah, uma garota de 13 anos. Mas se você quiser uma história bem legal, pode tentar esta. Ah, Hellblazer. É sobre o quê? É sobre um cara de moral ambígua que fuma, tem câncer de pulmão e é atormentado pelos espíritos dos mortos-vivos. Ah, bom. Se isso não fizer de minha tia preferida, o que vai fazer? Essa sou eu? Depende. Você gostou? Nossa, tá muito bom. É, você sim. Olha, que gracinha. Mas e se não gostasse? Ainda seria você, só que me sentiria um idiota. Eu não acredito. O Stuart tá dando em cima da Penny. Eu tenho que aprender correndo a desenhar. Mais uma vez derrotado por seus interesses lacivos. Gente, vocês perceberam que o Stuart tá cantando a Penny? Ninguém está cantando ninguém. Vamos pagar e ir embora. Pronto, já tem meu telefone. Agora me dá o desenho. Tá legal. Já que você insiste, ele é seu. Legal. Então eu fico esperando você ligar. Então, Leonardo, você está gostando da quinta onde tudo pode acontecer? Olha só pra isso. Tem um amassadinho. Obrigado, Howard Troglodita Wolowitz. Desligou a TV durante o clássico episódio cruzado entre Deep Space Nine e Jornada nas Estrelas da série original Problemas aos Pingos? Foi isso? Parece que foi. Você está doente. Você está doente? Não. Muito bem. Então é justo dizer que você está passando por um tipo de desconforto emocional derivado dos eventos envolvendo Penny hoje mais cedo? Quando você percebeu isso? Momentos atrás, quando você desligou a TV no meio do clássico episódio cruzado entre Deep Space Nine e Jornada nas Estrelas da série original Problemas aos Pingos. Você quer algum conselho? Claro, por que não? Então esta é a hora perfeita para colocar na rede um blog com uma sessão de comentários interativos. Muito obrigado. Prefere que eu ofereça uma constatação pessoal? Não, eu não preciso de nenhuma constatação. Eu só quero saber por que a Penny tem mais interesse no Stuart do que em mim. Somos praticamente a mesma pessoa. Ah, eu discordo. Stuart é mais alto, é um artista, é autônomo e o mais importante, ele tem um desconto de 45% nas revistas em quadrinhos. Tem razão, vou me aconselhar com os trans na internet. Foi a minha ideia original. Comida chinesa, videogames antigos. Depois do pesadelo que foi a quinta onde tudo pode acontecer, esta é uma sexta-feira como ela tem que ser. Quem topa um sábado sem Sheldon?